Fala turma, beleza? Aqui é o Rafael e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo de fato com a inclinação. A gente vai pegar um equipamento tradicional, que o meu pai está ali posicionado, a gente fez a marcação de três pontinhos no meio do asfalto aqui, variado. Ele vai coletar os pontos com as coordenadas dele, normal, nivelando a bolha e tal. Eu também vou com o equipamento RTK T30 e MU e até 60 graus coletar os pontos no método tradicional, nivelando a bolha. A gente vai ter essas coordenadas de cada um dos pontos, depois a gente vai vir coletando os pontos no limite do equipamento, que é 60 graus, para a gente poder comparar exatamente essa coordenada. Por quê? Quando a gente está em 60 graus, será que a coordenada dele fica zerada aqui no ângulo que ele promete? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Se você já quer conhecer o RTK T30 mais a fundo e receber uma oferta nunca feita antes no país, eu estou deixando um QR Code aqui embaixo para você poder apontar a tela do celular ou no link da descrição também, para você conhecer mais sobre o equipamento do T30, tudo que ele oferece, as vantagens, os benefícios dele e receber uma oferta especial para você poder fazer a aquisição desse equipamento. Galera, a gente vai começar então o comparativo aqui. Meu pai vai coletar o ponto P1 com o equipamento dele, método tradicional. Pode ir metendo marcha aí, pai. Método tradicional, nivelando a bolha, ponto P1. Depois ele vai tirar a base dele. Pode ir para o próximo ponto. Ele vai tirar a base dele do lugar. Eu vou colocar a minha base, configurar um RTK com o T30, né? Vou coletar no método tradicional também. Depois a gente vai coletar os pontos incríveis para a gente comparar tudo. Vamos passar essas coordenadas para o Lucas colocar na prancheta para a gente poder ter ali e fazer o comparativo depois. Galera, acabamos de... Meu pai fez o levantamento, né? E aí você tá vendo a lista de coordenadas do RTK dele aí. O Lucas já anotou na prancheta também, a lista de coordenadas dos pontos dele. A gente vai coletar os dados agora com o meu, agora com o T30, para a gente poder fazer o comparativo. Vou coletar agora sem IMU nesse momento, para que seja no método tradicional. Depois a gente vai coletar no IMU, utilizando a capacidade máxima dele, que é de 60 graus, para a gente fazer uma comparação no nível máximo aí dos equipamentos, beleza? Vamos lá, então vou coletar o primeiro ponto aqui, o P1, igual ele coletou aí, para a gente poder comparar. P1 aqui, aqui no método tradicional, o que que é? É o nivelamento da bolha, estou coletando esse ponto com um único, um segundo, tá? P1 coletado, você tá vendo na sua tela aí. P2, ponto P2, bolha nivelada, depois vou lá para o P3 agora. Bolha nivelada, P3, vou abrir agora a nossa lista de pontos, tá aí a minha lista de pontos, vou colocar o Matheus do lado a foto da lista de coordenadas do meu pai também, para comparar ali o P1, P2, P3. O Lucas já anotou, para a gente passar o resultado final aí para vocês também. Já vou passar o resultado para o Lucas aqui também, desses pontos. P1, Lucas, Norte, P2, sete, sete, quatro, nove, nove, três, dois, ponto dois, dois, quatro, este, cinco, cinco, nove, um, dois, cinco, ponto novecentos noventa, cota, quinhentos cinquenta, ponto dois, nove, quatro. P2, sete, quatro, nove, meia, nove, quatro, quatro, ponto três, nove, dois, três, nove, cinco, este, cinco, cinco, nove, um, um, nove, ponto duzentos e quatro, cota, quinhentos e cinquenta, ponto cento e oitenta. P3, sete, quatro, nove, meia, nove, cinco, meia, ponto três, meia, um, cinco, cinco, nove, cento e sete, ponto três, nove, dois, cota, quinhentos e cinquenta, cento e dois. Essa vai ser o comparativo aí dos pontos tradicionais. Agora, além de a gente poder comparar o IMU, a gente vai coletar os dados do IMU, vou aferir aqui o IMU aqui nesse momento, então, eu, para isso, eu aperto o botãozinho IMU aqui, ó, e ele fala para a gente manter o receptor parado e fala para a gente agitar ele aqui, aquecer o IMU dele, é um dos IMU os mais rápidos no mercado, desconfigurar, porque já foi. Ele fala aqui, ó, IMU em serviço, vou voltar, como é que eu sei que está em serviço? Porque o botãozinho do IMU está verdinho e abre essa bolha eletrônica, que quanto mais eu comparo, mais eu desloco, ele vai falando aqui. Acontece o seguinte, nessa comparação a gente vai, como eu mencionei, medir o limite dele, que é sessenta graus. A gente não sugere que você faça essa coleta de dados nos sessenta graus, a gente tem essa possibilidade, mas as vantagens do IMU é a agilidade em campo, é a facilidade da coleta de dados quando tem divisa, quando tem um ponto mais alto, a facilidade de você coletar um ponto aqui sem precisar ficar prestando muita atenção na bolha, chegou aqui, já coletou o dado e, lógico, mediante o nome, a descrição e mediante o seu trabalho especificamente. Então vamos coletar aqui no limite de sessenta graus, vamos coletar os mesmos pontos, né? P1, e eu vou trazer ele no limite aqui, tem que tomar cuidado para não sair da bolha ali, sessenta graus aqui, vai dar sequência que o ponto P4, esse primeiro aqui, tá com sessenta graus, ó. E vocês vão ver que quando a gente faz isso, né, ele tá comparando, tá zerando o ângulo aqui, ó, ele tá calculando esse ângulo e você vai ver que até a cota, conta, inclusive ele corrige também. Vamos lá para o P2, vou jogar aqui para trás então, tem que tomar cuidado para não sair lá a ponta, que é ali que tá a sequência, né, ó, sessenta graus, coletei o ponto, deu até sessenta e um, vou coletar mais um aqui, ó, é o P6 ainda, o P6 aqui é o P2, tá, em sessenta graus. P4, P5 e P6 no mesmo ponto. Bom, coletamos os pontos, vou abrir minha lista de coordenadas aqui para você já ver, que é sem edição, aqui é tudo real, o P4 foi o P2 lá, o P5 e o P1, né, P4 foi o P1, P5 e P6 foi o P2 ali e aí o P7 agora foi esse último ponto. A vantagem do RTK do T30 com IMEI é esse daqui, ó, eu chego no poste, ponho no pé do poste, por exemplo, e coleto o dado, vou coletar aqui como ponto mil, por exemplo, ó, só para dar um exemplo, né, a gente está fazendo um comparativo, mas a rotina de campo é essa, ó, P1, chego na guia aqui, ó, é legal você ir mudando a descrição também, ó, com um segundo, esse é o tempo de coleta de dados, vou coletar mais uma guia aqui, ó, sem prestar, não precisa prestar muita atenção na bolha, ó, peguei a guia, quero pegar a valeta aqui embaixo, ó, quero pegar do outro lado e aí você vai dando continuidade no seu trabalho, vamos lá para a comparação que é o que interessa, né, vamos lá então para passar a lista aqui para o Lucas, a gente vai falar o P1 aqui que foi a coleta de dados com o P4, né, então a Norte, 7496932.247, o Oeste 559125.992, a cota 550.260, o PC, eu peguei o P5 e o P6 no P2 lá, eu vou pegar o segundo ponto, que tinha dado 61 graus, se eu não me engano, o P5, então o P6 ficou 7496944.391, 559.119.204, eu falei ponto antes ali, mas não teria, mas vamos lá, 550 cota, ponto 132, agora o P3, que foi o P7 aqui, ó, 7496956.396, 559107.412, 412, cota 550.107. Galera, estou de volta no P1 aqui, a gente vai começar uma nova sequência sem forçar muita barra, a gente forçou a barra no ângulo, né, 60 graus, a gente vai coletar os dados aqui na mesma sequência, o P1, P2, P3, simulando uma agilidade de campo, simulando uma agilidade sem prestar atenção na bolha, o que importa é o bastão, o bico do bastão está exatamente em cima do ponto, para a gente poder ter um comparativo aqui nesse momento. Então eu estou aqui, ó, o ponto P01, vou coletar esse ponto aqui e já vou para o próximo. Cheguei no P2, o que importa é o bico do bastão está lá, vou coletar o ponto aqui, ó. Cheguei no P3, vou colocar aqui em cima e vou coletar o ponto. Vocês viram que eu não prestei muita atenção, a gente acaba nivelando automaticamente o bastão, né, por costume, mas coletei o ponto sem nem olhar para ela, para a gente poder ter esse comparativo também de agilidade, de produtividade, para ir coletando os pontos, planejante método cadastral, levantamento, etc. Vou abrir aqui a lista de pontos agora, para vocês poderem ver. Foi o P01, P02 e o P03. E aí aqui está o P01, P02, P03 do primeiro ponto, método convencional, sem IMU, né. Aqui P1, P2 e P3 com 60 graus. E esse último aqui, ó, P01, P02, P03, na mesma sequência, sem prestar muita atenção na bolha. Chegamos aqui ao resultado final, o Lucas fez toda a anotação da prancheta aqui, da planilha das coordenadas. Você deve estar vendo na sua tela, aí o Matheus vai destacar e a gente vai comentar aqui com vocês o que a gente achou, né, de toda essa comparação. Só recapitulando que a gente fez uma sequência aqui no método tradicional e uma sequência no método tradicional aqui também, e coletamos de diversas formas utilizando o IMU. Antes da gente entrar no resultado final, eu quero reforçar aqui que tudo que a gente fez aqui foi um teste simples, que na nossa realidade dos trabalhos de campo é diferente, né. A gente tem lá várias obstruções, são diversas formas de coleta de dados, diversas áreas com matas, etc. E o que nós fizemos de comparação, por mais que a gente utilize o mesmo equipamento, às vezes, para comparar novamente, pode ser que dê uma pequena diferença. Nunca vai zerar, nunca vai zerar. O que a gente tem que ter em consciência é que as medidas, as precisões, nunca vão zerar, principalmente utilizando equipamentos de NSS, que a gente leva em consideração aos satélites. Eles estão em pleno movimento, né, então isso calcula o PDOP de forma diferente, isso calcula as coordenadas de formas diferentes. Então vamos lá para o resultado. Pai, o que você achou no geral antes de dar o resultado aqui para a galera? Olha, eu gostei do resultado e da eficiência, gostei bastante. Apesar que nós estamos com um sistema GNSS, que vai dar mesmo essa diferença, por obstrução de construção, de árvores e várias outras obstruções. De horário também, horários diferentes, elas vão dar diferença, diferença, mas o resultado, a agilidade da nova tecnologia do T30 e do EMU, para o convencional é grande, é grande, vai ter uma produtividade muito maior. Beleza. Para grandes trabalhos, né? Para grandes trabalhos, que precisa de muita produção, para grandes planos autométicos, para projetos de estrada, dutos, linha de transmissão e movimento de terra é muito grande. Maravilha. Muito grande. Eu comparo que o equipamento RTK IMU8 está sendo os carros com airbag, com freio ABS, que teoricamente vai ser obrigatório nos próximos aí, né? E que acaba desvalorizando os convencionais para uma revenda, para uma compra, etc. Uma opinião minha, né? Bom, vamos lá então. Nós temos quatro tabelas aqui, você deve estar vendo na sua tela nesse momento. O Matheus vai destacando o que eu vou falando aqui, ó. Primeira tabela é o resultado convencional, ou seja, o RTK convencional versus o RTK convencional sem a ligação do EMU. Segunda tabela é o convencional para o Mark 800 versus o EMU do T30. Terceira tabela, T30 versus T30. É o T30 convencional sem o EMU e o T30 com o EMU em 60 graus. Forçamos a barra nesse momento. Depois a quarta tabela é o T30 convencional sem EMU com o T30 EMU, mas sem forçar a barra, sem ficar forçando os 60 graus. A gente coletou os dados com agilidade, sem prestar atenção na bolha. Então vamos lá. Primeiro resultado aí, convencional versus convencional, pro Mark 800 versus T30. P1. Diferença na norte, 2,4 cm. Este, 1,9 cm. Cota na Z, 2,2 cm. P2, 0,8 mm aqui. Na este, zerou a cota. E na cota não, na este, a cota 7,6 cm. Foi o que mais deu destaque aqui de diferença. O P3, na norte, 5,4 cm. Este, 2,3 cm. Na cota, 1,6 cm. Nessa tabela aqui, o que mais destacou de diferença foi a cota de 7,6 cm. De diferença um pro outro. Levando em consideração aí a pedope, essas coisas, 7,6 cm, dependendo do trabalho, ainda tá dentro, né? Tá dentro da... Pra um trabalho de uma avaliação, pra um trabalho de... Orçamento. Orçamento. Até cálculo de terraplanagem também, né? Até cálculo de volume aí. Cálculo de volume. Nesse ponto não seria. Eu acho que o que não seria, seria se fosse fazer um nivelamento de um duto, né? Um nivelamento de uma drenagem. Ou pra um ponto de base. Ah, perfeito. Aí seria a diferença grande. Perfeito. Um ponto esporádico não é... Que aí o ponto de base a gente também não faria desse método que a gente fez. Que a gente chegou e coletou o ponto com segundos, né? Um ponto com base a gente usaria um tripézinho, coletaria um ponto com um pouco mais de tempo. Beleza, vamos lá. Próxima comparação é o convencional do Promark 800 versus o IMU em 60 graus. P1, na norte, 4,7 centímetros. Este, 2,1. E Z, 5,6. P2, norte, 1,2 centímetros. 2 milímetros na este. E 2,8 na cota. O P3, 1,9 centímetros na norte. 3 milímetros na este. 2,1 na cota. Essa aqui foi a comparação do convencional versus o IMU. Além, a gente está falando aqui a comparação das coordenadas especificamente. Norte, este e cota, né? Mas a distância de um ponto para o outro, ela se reduz ainda um pouco mais, tá? Depois eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês verem a distância que eles estão dando. Às vezes dá até menos de centímetros, né? Dependendo, se a gente for comparar no AutoCAD, pegar e medir a distância deles de fato. T30 convencional versus T30 em 60 graus. P1, 2,3 centímetros na norte. 2 milímetros na este. 3,4 na cota. P2, 4 milímetros na norte. Zerou na este. Bateu certinho. Na cota, 4,8. P3, 3,5 na norte. 2 centímetros na este. 5 milímetros na cota. Então, este foi o comparativo maior. O maior erro aqui nesta tabela foi a cota do ponto P2. Deu 4,8 centímetros. Super dentro aí de quase todos os trabalhos, né? Depois você destaca que este teste aí foi feito sem se preocupar muito com precisão, né? Nós fizemos um teste só para testar mesmo. Porque se a gente fosse fazer um teste com muita qualidade, com muita precisão, teria que usar outro método. A gente teria que usar o bipézinho para comparar mesmo essas coordenadas. E outra coisa destaca também que a gente está gravando em um segundo, dois segundos, sei lá, três segundos que a gente está gravando. Esse ponto está sendo coletado rápido, para agilizar. É, a gente usou como se fosse a coleta de dados da rotina de trabalho de campo. Não é para base nenhuma, nem para precisão. Isso, é exatamente. A gente coletou como se a gente estivesse trabalhando normal. É isso aí. Próxima tabela. É o T30 convencional versus o T30 IMU, mas sem prestar atenção na bolha, com agilidade. Chegando, colocando o bação lá e coletando ponto. P1, 9 milímetros na norte, este 2 milímetros, Z, 0,06 milímetros, menos de 1 milímetro. P2, 1,3 centímetros na norte, 1,3 centímetros na este, 2,8 na cota. P3, 2,4 centímetros na norte, 1 centímetro na este, 1,8 na cota. Esses foram um comparativo, a gente gostou bastante do resultado. Se a gente for considerar também o Promark 800, ele não está com toda a tecnologia das constelações ainda. Ele é um equipamento de 2012, mais ou menos. Ainda não tem Beidou, não tem QSS, não tem as constelações que o T30 tem, por exemplo. O T30 pega todas as constelações que nós temos disponíveis hoje. Então isso também dá diferença na coordenada. Se a gente for considerar, às vezes, uma diferença exorbitante aqui de 5 centímetros, 6 centímetros, às vezes pode ser essa questão também dos satélites que estamos rastreando no momento, etc. Então foi isso, o comparativo, eu gostei bastante. O que você achou, pai, no geral aí do equipamento? Você sempre trabalhou com equipamento convencional, o que você fala aí do T30, do E-1000? Lógico que toda a tecnologia vem para favorecer o profissional, né, cada vez mais. E eu gostei muito, o peso dele é bem diferente para a gente usar no dia a dia. Ele é bem levinho e essa tecnologia do IMU, ele ajuda demais da gente não ter que se preocupar com a bolha. Ajuda muito, muito mesmo. Então eu gostei do resultado. E você investiria em um desse? Eu investiria, com certeza eu investiria. E em 72 vezes? Melhor ainda, 72 vezes melhor ainda. Pegar um loteamento aí, hein? Aí paga barato, você fica barato. Então é isso galera, obrigado pela audiência de vocês. Pai, obrigado pela sua participação aí especial, participação especial do meu pai aqui. É isso aí galera, obrigado pela audiência de vocês. E se você tem interesse em fazer a sua aquisição de um par de equipamento moderno, que vai te dar mais liberdade em campo, vai dar mais produtividade, vai aumentar a sua eficiência em campo, te tornar um profissional diferenciado, o nosso QR Code está aí e no link da descrição você pode adquirir esse equipamento por uma oferta super especial. Um abração, tamo junto e até o próximo vídeo. E esse aí galera, já é meu. Esse aí é a minha participação, o custo da minha participação. Então toma, então. Você esqueceu, toma. É meu. Vou levar. Tchau.